Então eu vou falar um poema do poeta Zé da Luz, porque falar pra Zé da Luz pra falar de amor precisava ter um vocabulário refinado, um vocabulário de alto nível, tinha que ser um acadêmico. Aí Zé da Luz falou, não, eu falo de amor de uma forma simples, de uma forma matuta. Como é que não é matuta falar de amor? Ele fala do jeito dele. Aí ele pegou e falou assim, então eu vou fazer o meu jeito de falar de amor. Falou então, ai-se-se, se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se pareasse, e se juntinho nós dois vivesse, e se juntinho nós dois morrasse, se juntinho nós dois drumisse, e se juntinho nós dois morresse, e se pro céu nós a subisse, porém se acontecesse, a porta do céu não abrisse, e fosse dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse, e tu com eu insistisse, pra que eu me arrezovesse, e a minha faca puxasse, e o bucho do céu furrasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o bucho do céu caído arriado, e as viz de todas fugisse. Obrigado, pessoal. Valeu!